Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo Joga a bunda pra trás Pedro, Sampaio, vai! Mas a rapa dela eu não rogo não Vai mostrar o beat pra mim Empim nesse rabetão Ela já tá louca Faixa quer sentar em mim Eu nunca vou falar não Vou tirar sua roupa Eu só quero te comer Eu não quero te iludir Ai, ai, malvadão O que que é toda putaria Só quero saber Por que você tá chorando? Você que terminou eu só tô superando Achou que ia me ver Especialmente pra todas elas Fiz esse beat só pra ver elas Descendo, descendo, descendo No chão na via Na via, na via, na via Na via, no chão na via Na via, na via, na via Na via, na via Joga a bunda pra trás 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 Mas elas fiz esse hit Só pra ver elas descendo, descendo, descendo No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha No chão na vinha, na vinha, na vinha Vou jogar na tua cara de quadro Sei que tu gosta, posso rebolar de frente Posso rebolar de costa, dançando, eu te provoco Quero ver se tu aguenta, sequência de love, love Sequência de senta, senta Pedro Sampaio, vai! Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Eu quero mais Joga pra mim, olha pra trás, tá gostosinho? Depois vem a terça, então vou ligar pra Valesca Que não é a poposuda, mas a rabo é gigantesca, então apita Sabia? Não sabia? Então agora você tá sabendo Eita, vem o bico, um chão tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo Um dama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô com uma sentada, vem ver o show na faixa Hoje tem outro embalagem de um Essa, essa, não fique de fora dessa garota Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar Homem é pacienta, vocês, vocês querem amar É por isso que sofre 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 Puxa a tropa, chefinho Subiu aqui no morro pra correr perigo Disse que ela se amarra ni bandido Pra te apresentar minha glock de Hey, ladies, drop it down Just wanna see you touch the crown You don't be shy, girl, but you bonanza Shake your body like a belly dancer Hey, 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 hey Meia noite e eu sumi, o couro tá comendo Geralz soltando fogo e eu fodendo, fodendo Here we go, let me go, Kori Yeah, go best friend Coming fuck me like a hoe best friend I ain't trippin' on the hatin' ass nigga Someone want some attention I don't know that man Still doin' Indecisa Sem noção Possessiva Frágil Caça like Bloqueada Oportunista Fora o que falaram nas suas costas, tá? Que eu não vou nem te contar Eu sei Eu ando na selva braba Eu rio na cara do perigo Vai correr perigo Vai fuder com bandido Então vai nessa Eu vou rebolar Pumba, pumba, pumba É pra você novinha J.P. Vala, pumba Vala, pumba Vala, pumba Vala, pumba Vala, pumba Obrigado.